Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, com muita alegria que nós iniciamos mais um sabadão de sol na nossa vida e estamos aqui hoje de Opalão começando mais uma tarefa que é a Campanha do Quilo tarefa essa que nós desenvolvemos ao longo dos anos e nós estamos começando nesse momento já com uma coleta boa, já o próprio quintal de casa e vocês vêm com a gente, Opalão já redondo depois eu vou postar os vídeos do que foi feito mas hoje ele vai rodar tranquilo aí na Campanha do Quilo e você, Lógico, vem com a gente, meu amigo do Brasil inteiro ou do mundo inteiro, seja sempre bem-vindo Queridos amigos, tudo bem com vocês? Na Santa Paz, um bom dia a todos vocês tem que ver o que esse Opalão está andando agora, meu amigo troquei de mecânico, você precisa ver ai meu irmão aqui, dá um joinha aí, Alexandre, começar mais uma Campanha do Quilo muita alegria, valeu! Bom dia! Bom dia! Firme! Vamos para mais uma campanha? estava dizendo o que? A cesta básica quanto custa? 135. Mas por que você chegou a ver? Não, eu vi! Curiosidade? Não, eu passei ali! Ah, entendi! Então vamos nós, começar mais uma Campanha do Quilo a última do ano, de 2017 e engraçado ele ter falado que custa 135 reais porque... Aí é mesmo, está lá na porta, olha lá! 135 reais, às vezes a pessoa acha que não faz diferença a gente fazer a Campanha do Quilo mas tem algumas pessoas passando necessidade que não tem 135 reais Não tem! E aí a gente faz, não é muita coisa, mas para resolver uma necessidade urgente de quem precisa Quebra um galho, né? É! E volta e meia aparece alguém que precisa Opa, pode vir, deixa eu parar aqui no cantinho Ali onde está manchada de diesel no chão, ali que a picape Toyota estava parada E tive a oportunidade de ajudar Na verdade o cara comprou um tanque novo E não lavou Aí a sujeira toda foi para o filtro Entupiu, o carro não pegava de jeito nenhum Aí, rapidinho a gente vai enchendo Daqui a pouco chega o meu reforço aí Olha, está chegando o reforço aí para a Campanha do Quilo? Ou vocês estão só passeando? É, eu vou pegar minha mãe Ah, então tá! Alô! Alô! Vai buscar a sogra E então a gente vai enchendo rapidinho O pessoal gosta de ajudar E muito bom, a gente está na condição de poder ajudar E não precisar receber Aliás, mais do que a gente já recebe de benefício, né? Com os amigos que a gente tem, com as oportunidades de trabalho, de saúde que a gente tem A gente tem mais o que fazer para os outros para ajudar mesmo E vamos nós seguindo na nossa campanha Olha só Esse aqui era o rotor desse Opala aqui, desse diplomata Olha só como é que o meu... Oi! Ah tá! Fala, Samuel! Tá bom, meu amigo? Olha quem chegou aí para a nossa campanha do Quilo Ê, meu Lucano! Nós já vamos parar ali na frente, vou nem botar cinto que eu vou só puxar o carro Para a gente botar os nossos quilos, vem chegando aí Ó, já passei pelo Samuel ali, meu amigo de infância Agora vem o Júlio César ali, ó Olha, o que eu brincava com esses dois no Tarugibi O que eu não brincava era o Samuel e o Júlio Esse meu amigo aqui... Tá tirando uma selfie com uma câmera? Não, nós estamos gravando a nossa campanha do Quilo E é uma honra te encontrar, esse aqui é meu amigo do coração Júlio César Prazer, Júlio César A gente zoava muito nessa rua aqui Mas sempre com responsabilidade, bolinha de gude, bicicleta, futebol de botão Então te parabenizando pelo vice-campeonato sobre o feno aí Tá bom Valeu, Vascão Prazer, meu amigo, tudo de bom Valeu, Júlio Tá, tá, ué Podia ter vindo uma mensagemzinha de Natal, né? Mas não, procura Natal é todo dia, então, né? A gente continua na nossa vibe de quê? Procurei, eu procurei, não achei Natal é todo dia Ah, tô de olho, hein Tô de olho, hein Oi, Júlio Oi Vai dar uma paradinha aqui, vai passar não? Não, não sei Com uma encostada aqui, a gente passa nos dois É, já, que aí depois já desce direto, entendeu? O Lucão agora tá aí pra ajudar Podia ter trago uma água, hein Esqueci mesmo, hein O que é que eu vou lá buscar? Olha o roncão Olha o roncão Que chão, hein Só tá faltando um cano Bom rir agora É, mas vamos chegar lá Calma, mano Aos pouquinhos a gente chega lá Vamo lá Valeu Mais uma campanha do quê? A última do ano Muita amor no coração Procurando ajudar o próximo Encantando a Correia É Encantando a Correia Alô Eu falei E o palão também, Rosnã Vamo montar o bicho pra Rosnã? É Seu chão mesmo, hein Doido Olha o bicho que ficou agora Oé Oé É a campanha mais acelerada Doanto Olha, menino, dá uma paradinha aqui. Você assustou, Richard? Não, sou piloto, rapaz. Carteira de piloto. A Vera vem hoje, aí, Richard? Vem. Bora, pega uma bolsa aí, vem. A gente se encontra ali embaixo. Ó, o Tio já tá lá, na atividade lá. Tá o Lucas lá, ó. Oi, bandinha, acompanha do quilo, amigo. É, Lucas. Tá ele lá esperando, seu bandido. Lá vem meu pai, lá, ó. Um quilo que ele conseguiu. Eita. Aí, coleta boa. Sacão. Vai botar na mala aqui? Aham, peraí. Começa a botar na mala. Eu vou lá pegar a chave, eu pego a chave. Vai lá pegar a chave e vamos... E a gente vai guardar. Valeu! Tá começando a encher, hein? É. A gente vai encher essa mala. Tá começando a ficar bom agora o negócio aqui. O Tio também tá empolgado, ele quer dar uma cesta básica, mas a gente ajuda o ano inteiro. Foi a nossa contribuição, Nazerinha. Eu também queria dar. Então você pode ficar à vontade. Vamos lá em cima agora. Vamos seguir mais. Cadê a minha voltinha? Ele tá aqui? E aí, Lucão? Como é que tá teu campanhão com o seu lanchão aí? Vamos seguindo aqui. Não falta a Alexandre chegada ali de baixo para a gente seguir a nossa caminhada. Não faltou nem uma vez? Não era assim de colher, não faltava nem. Caramba, hein? Tá jóia, hein, Robert? Viu? Parabéns, tá? Parabéns. Aqui, ó. Valeu, parceiro. E o Opala? Tu ainda gosta do Opala? É. Valeu, um abração. Valeu. Valeu, Robert. Obrigado. Valeu. O Lucas falou assim, quantos anos você tem, Robert? Eu dou 12. Qual sério você tá? Quarto. Cara, o Robert é uma figura. É filho da Flávia, né? Eu sei. Walter? Flávia de Walter. Isso, eu sei. Ele adora o seu Opala. Toda vez ele quer que o pai dele compre o Opala. E o pai dele é doido pro GTB, a gente me falou. Ah, é? É, o Walter. Alô? O Walter é doido pro GTB teu lá. Não tem dinheiro. Se eu tivesse, eu comprava teu. Não comprava porque não tava. Ei, Paulinho, beleza? Tá bom, Paulinho. Beleza? Dona Sueli queria falar contigo. Vamos subir. Subiu um direto lá no final, né? É. Fazer de cima pra baixo? É. Vambora. Rendimento do Opalão satisfatório. Agora nós vamos tirar o kit gás. O gás vai ficar só pra cozinhar em casa mesmo. Já levei lá. Oi, tá bom? O gás vai ficar só pra cozinhar. Eles cobraram 400 prata pra tirar o kit de gás, sabia? É, é. Só que eles fazem o seguinte. Eles ficam com o kit. Ficam com o kit pra poder pagar a despesa e me dão a nota fiscal pra eu poder depois homologar. Vale a pena. O kit antigo. Aí eles tiram o kit, fica com ele e eu não pago nada. Olha que negoção da China. Show. Alexandre, dá um joinha aí, ó. Oi, bandinha, campanha do Quilo. Tá, jóia? Eu aqui conversando, perdi até minha cliente lá. Tem umas flores bonitas ali, ó. Vamos dando sequência. Tá enchendo. Vamos nós. A suspensão já tá fazendo barulho, mas tá bom. Tá trabalhando aí pra caridade, tá bom. Funcionando bem. E isso que importa, que a gente tá numa condição melhor de ajudar as pessoas. Necessidade é muito grande. A gente não precisa ajudar com dinheiro, com mantimento. Nem nada, não. Não precisa disso também, não. Cada um ajuda como pode, sabe? Às vezes você dá uma palavra, um sorriso, um bondinho, um incentivo. Pra muitas pessoas isso daí é um tesouro. Sem limite. Porque às vezes é disso que ela tá precisando. A carência das pessoas hoje de amor é muito grande. Então se a gente puder contribuir um pouquinho sempre, a gente vai passar a fazer parte de um mundo bem melhor. E vamos nós, seguindo a nossa campanha do quilo, meu amigo. Um abração pra você. E tá lá meu Lucão. E ele faz campanha desde pequenininho. Sempre gostou. Gabriela, meu amigo. Nossa. Dificilmente. A gente conseguiu trazer. São duas... Mesma criação, mas são duas crianças completamente diferentes. Mas a gente vai modelando, né? Vai modelando. Essa é a nossa tarefa como pai, como educador. Mostrar pra eles o caminho que o meu pai me mostrou, que minha mãe, né? Pessoas sensacionais. Com a educação que nos deram. E tá ele lá, feliz da vida lá. Ué. Tá ele lá. E deu agora. Beleza. E hoje tem trilha, né? Tem. O joelho já tá recuperado, quer dizer... Recuperado não, né? Tá doendo, mãe. O médico falou que pode... Tá tranquilo. Então podemos rodar. Vai ele lá. Vai ele lá na casa da nossa... Tá quente aí, Lucca? Tá. Oi, joelho. Tá tudo bem? Beleza. Conseguiu? Agora ele vai andar no motão aí. Vai de amarra com o Luciano. Amiga de mais de 40 anos, né? Vai de 40. Olha o ronco, hein? Ó, segura, hein, Lucca? Segura, hein? Então vai lá nosso vídeo, então, lá pro YouTube. Vou te marcar lá. Valeu, Pela. Valeu. Um abração. Valeu, Gabriel. Tchau. Valeu. Bom encontro lá pra vocês amanhã. Valeu, gente. O Lucas aí feliz. Já andou de motão, né, filho? Luciano, valeu. Marquinho, um abraço, gente. Tudo de bom. Valeu. Então, Andy. Não, Andy, foi sem chave. Entreguei a chave. Não, não. A chave do carro. Não. Tá aqui. Ele foi com a chave, sim. Tá aqui. Tá vendo? É um negócio de ver o motão aqui. E falou que já colocou 230 na estrada. Coloco, bicho. Colocou? É mesmo? 230. Que isso? Já fez todas as casas lá em cima? Já aqui, já fez tudo? Já, tudo, tudo, tudo. Não, lá o feijão já arrumou. Então fechou. Já já fez. Vamos embora. Ele falou que foi caçando a embreagem aí pra baixo. Eu vi, ele subiu. Não, é o Jeff. É, Jeff, é o baleiro. Já falei com ele. Hoje eu encontrei com ele com a pala na rua. Falei, não. Tu vai dirigir, Danada. Ele gosta. É, eu diria. Vamos encerrar a campanha. Mais uma campanha. Agora é só. Já tá sendo levado lá pra dentro. E aí? Show? Pega a chave lá, abre tudo aí. Não, já tá terminando aqui. Não, já estamos terminando aqui. Já estamos na contabilidade, arrumação, guardação e etc. Falou? Olha o barulhinho, ó. Isso. Falou, até já. Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Estoque renovado. E o Lucão tá terminando aqui, nos diversos. E vamos nós. Mais uma campanha realizada com sucesso. Aê. Mais uma campanha do Quilo. A última do ano. Vambora. Aê, Lucão. Vambora. Última campanha do ano. Graças a Deus, podemos ajudar. E o ano inteiro com a medida da nossa, na medida da nossa possibilidade. Muito bom poder fazer o bem. Será que é? Muito bom ser uma pessoa positiva. E se a gente quiser uma regrinha básica pra vida, boa pra seguir, é só a gente partir de um conceito muito básico. Fazer o bem. Fazer o bem é joia. Fazer o bem é correto. Fazer o bem é dedinho pra cima. E a gente deve também evitar o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Evitar o mal, porque com o mal a gente tá apontando pras pessoas. Apontar os outros, condenar os outros. Isso não é legal. E a turca tá aberta, Lucas. Então a gente tem que fazer o bem e evitar o mal. A gente quando faz o mal aponta pras pessoas. Tem que lembrar que tem três condenações contra a gente. Então a gente procura fazer e que os outros façam a parte deles também. Então tá aí a nossa campanha feita. Mais uma vez, eu falo. Nós estamos aí com a nossa equipe. Um abraço pra todos. Excelente Natal, Ano Novo. A gente já vai se falar. Mas como a última campanha do ano, me despeço de todos. Com muita alegria e paz, amor no coração. Valeu, meu irmão. Valeu. Até. Valeu. Tchau. Até mais. Até a próxima. Fui. Tchau.